Meus amigos, como vocês sabem, eu tenho um trabalho junto ao Hospital do Câncer Aldenorabello desde o meu primeiro ano de mandato. Com as emendas que já destinei para lá, foram comprados mamógrafo, microscópio cirúrgico para retirada de tumores na cabeça, aparelhos para realização de biópsia, todos os equipamentos da UTI das crianças, entre outros. Mas este ano, pela primeira vez, o governo do estado não liberou minha emenda para o Hospital Aldenorabello. Exatamente para comprar um novo mamógrafo. Governador, as suas diferenças devem ficar no campo político. Não se faz política com a saúde das pessoas. Libere a emenda do novo mamógrafo do Hospital Aldenorabello.